Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, ok? Bem, o vídeo agora de hoje é uma FV, filosofia viva, filosofia marginal, melhor falar F. E o tema da vez é um tema, um debate junto a um entendimento junto a palavras, palavras que favorecem ou direcionam uma expansão de compreensão sobre a existência. E o título tá já bem escrito aí, colado no vídeo e tal, né? Colado, sei lá, o título do vídeo. E esse é o tema que eu tô debatendo agora. Que a natureza é indelével e inefável, e aí como subtema, como uma árvore na floresta. Eu tava pensando nesse tema porque o norte das palavras são ótimos, assim, pelo menos eu acho ótimo o norte de expansão, entendimento, enfim, como as palavras representam o seu significado, o significado próprio delas, no caso, indelével e inefável. Indelével, no caso, é algo inapagável, algo determinado, com um contorno existencial definitivo. Eu até vou usar o Google aqui pra ter uma certeza das minhas definições, porque às vezes o dicionário, ele dá umas coisas a mais. Então aqui, ó, indelével. Recordo com o dicionário, que não pode ser eliminado, que não pode ser destruído, que não pode ser suprimido, que não pode se desaparecer totalmente. Algo que não desaparece, né? Então, não dá pra destruir. Entende? Não é durável, pode dizer assim. Não pode se negar uma coisa. É como se fosse o passado, se torna passado. Ele é indelével, inapagável. O passado não pode ser modificado. Ele aconteceu. Então é uma coisa travada, pode dizer assim. Então eu acho uma coisa legal. Aí também tem a palavra inefável. Inefável é diferente. Inefável. Inefável, por sua vez, é algo de indescritível. É indescritível, é sem fronteira, é sem delimitação, é ao mesmo tempo sem identidade, sem essência, sem natureza própria e sem contorno. Sem nenhum tipo de coisa que possa se alocar ali, sabe? Então é algo que está para além da expressão, para além da linguagem, para além do conceito, para além do entendimento. Ele é inefável. Não é compreensível, não é apreensível. Não é dominável. Ele não tem como você tocar. Ele é nebuloso, vaporoso, enfim, intocável. Então não dá para nomear, não dá para descrever, não tem má razão de natureza. Ele é sublime, entre aspas, uma coisa muito para além da humanidade, da racionalidade. Se é indescritível, ele também pode ser inebriante, encantador. Ele pode ser a vida em si. A vida é inefável, é indescritível. O amor é inefável, é indescritível. Você pode pensar também. Então é algo que não pode ser... É uma intensidade, sabe? É uma intensidade sem contorno. É apenas a existência. Isso que é interessante da palavra. E juntando as duas palavras... Eu pensei, né? Vou juntar... Vou até baixar um pouco a câmera. Vou juntar as duas. Dizer que a natureza é indelével e inefável. É que você pega as coisas mais legais ever. Já que ela é indelével, o que quer dizer que a natureza é indelével? Quer dizer que ela existe. E ela é intensa. E ao mesmo tempo que ela é intensa, ela é... Poderosa. Ela é... Determinada. Ela machuca. Ela tem peso. A natureza tem peso. A natureza existe. Só que ela existe como? Ela existe de maneira indelével. Ou seja, plena. Mas também inefável. Ou seja, indescritível. Ela é plenamente indescritível. Ela é plenamente incompreensível. Ela é uma vida que pulsa e nutre, mas não tem contorno. Não tem identidade nem essência. Essência, ela é uma... Não um mosaico, mas uma... Uma espécie de mistura. Uma espécie de... Qual é a palavra que você pode usar? Que é quando as duas coisas se tornam insociáveis, né? As coisas não tem... Bom, uma coisa que é uma massa. Mas não é bem massa que eu quero usar a palavra, não é isso? Mas você entender a lógica, eu acho. Então, ela é... Infinitamente plena em sua indescritibilidade. E ela é expansiva. Expansiva por quê? Porque ela é inefável. Se ela é inefável e inapreensiva, ela é infinita. Ela é infinita e, ao mesmo tempo, intensa e plena. E essa é a graça. Então, essa junção desses dois conceitos para categorizar a natureza, a natureza que se manifesta, e ponto final, e não tem como negar isso, porque ela é a própria energia se apresentando. E essa energia é inefável, ela está em movimento, ela está sempre transitando, ela é transitória. Ela, nesse sentido, ela é efêmera. E nessa efemeridade, nessas circunstâncias de delicadeza, de fragilidade, ela é inefável. É uma relação de deleite, de submissão e, ao mesmo tempo, de vácuo, vazio. Incrível. Então, usando essas duas palavras, distorciando elas um pouco, você usa isso para descrever a própria natureza. A natureza descreve também aquilo que existe na natureza e o que existe na natureza é a própria existência. E aí, a frase de base é com uma árvore na floresta, como subtítulo, né? Por quê? Árvore na floresta é exatamente isso. É árvore na floresta. Ela está ali, inapagável, ela está num contexto de existência na floresta. Existe algum lugar, no caso, na floresta. E ela é uma árvore. A floresta é o quê? É a ausência de identidade. É o inefável. E a árvore é o indelével. A floresta é composta de árvores. Assim como a natureza é composta de existência. Se é composta de existência, o que é essa existência? As coisas. Contornos. E a árvore na floresta é o quê? A floresta é a mesma coisa que o indelével. É a existência natural. E a árvore é o quê? É o indescritível. Por que ela é indescritível? Porque a árvore só existe na floresta. Porque ela é uma árvore na floresta. Como uma árvore na floresta. Para ela é como uma árvore na floresta. Ela tem que estar na floresta para ser uma árvore e ser entendida como uma árvore. Ou seja, ela tem que estar na existência, para ser plenamente existente, inapagável, indestrutível, e ela está sem existência própria. porque ela está na existência, existindo na existência, e não possui identidade particular. E eu leio a primeira parte de novo. A natureza é indelével e inefável. Indelével que ela está na existência, ela é a existência, ela se manifesta devido à existência natural da própria energia. e ela é inefável porque ela é indescritível. Ela não tem um contorno individual. Ela não tem uma identidade. Ela só é alguma coisa dentro da existência, dentro da natureza, dentro da floresta. Como uma árvore na floresta. A árvore não é uma árvore, se ela não estiver, nesse caso, na floresta, porque eu determinei a frase para ela descrever a primeira metade. Então, eu usei a segunda metade para dar um aprofundamento, um ponto de vista, de reflexão, um desdobramento possível de descrição poética, pode dizer assim, sei lá, representando a identidade, a identidade, não, a expressividade do que a gente entende por natureza. E a expressividade do que a gente entende por natureza, segundo duas palavras, que é indelével e inefável. Como uma árvore na floresta. A árvore representa o inapreensível. É uma árvore genérica, não é identitária. Ela não é a árvore, é uma árvore. Ela está ali. Uma delas, qualquer árvore. É uma árvore na floresta. É um átomo na existência. É um ser humano na existência. Você não está como ser humano, você está na existência. E a existência garante você a sua forma inefável, inefável, sem fronteiras, indescritível e infinita, que perdura como um suspiro, um vagar, ou um instante, em algo que se torna indelével, inapagável, que é a existência como um todo, que é o movimento da energia, que é o cosmos, que é a natureza. Então, esse ponto de vista de filosofia viva, filosofia marginal, é mais para descrever, poeticamente, a ambiguidade paradoxal, que não é nada paradoxal, no fim das contas, porque coexiste, funciona perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, a descrição do significado, ou a o ponto de vista de perspectiva, o ângulo das palavras, inefável e indelével, coadunam para ampliar o entendimento do que é a natureza, e o entendimento filosófico do que é a existência, e lógico, exemplificado, pela frase, como uma árvore na floresta. Então, esse FV é puramente especulativo, puramente abstrato, com certeza, descrevendo aqui uma análise, entre aspas, linguística sensorial, linguística sensorial e também intelectual, porque estou elaborando intelectualmente, para definir um entendimento muito pontual, existencial, do que é o indivíduo, em sua ausência de fronteira, e ausência de possibilidade de reter, de reter algo próprio, ele é inefável, mas ele também é indelével, porque ele não tem algo próprio, mas ele está em algo que é pleno, e tem a identidade dupla de ser indelével, ou seja, estruturada, densificada, inapreensível, mesmo sendo estruturada, densificada, e plenamente materializada, é inapreensível, na sua parte, no seu todo, e isso faz par da natureza, em si. E aí a frase, como uma árvore, na floresta, que não se distingue da floresta, que é a própria floresta, depende da própria floresta, e não é nada, para além da floresta. E a floresta também é a conjunção de árvores, assim como o que é indelével, é a conjunção de inefáveis. A conjunção de coisas indescritíveis, forma a plenitude de algo definitivo, determinado, e, nesse sentido, racionalizado, basilar, para entender-se, ou para se fluir, numa existência, onde se sabe que existe, entre aspas. Porque você só sabe que você existe, por você não existir sozinho. E você não existe sozinho, então você não é tenso. Mas você existe junto à densidade das somas, das ausências, de identidade, das ausências de fronteira, dos semelhantes, sem contorno que nem você. O que é que você entende por fluxo energético, ou fluxo natural? Ficou um pouco bagunçada essa parte final aqui, porque eu comecei a pensar alto, e não ter uma racionalidade, uma expressividade, mais delimitada, e mais correta, eu comecei a vagar um pouco. Mas é mais ou menos essa ideia. Então, essa FV aqui, FV? FV é filosofia marginal, filosofia viva, é para debater isso. E acaba por aqui, porque não tem muito mais o que falar. É bem pontual mesmo, é uma coisa extremamente, é... debatendo junto as palavras, entendendo junto as circunstâncias de linguagem, circunstâncias poéticas, ou, sei lá, filosóficas. Nessas palavras, como norte guia, de entendimento do que você entende por natureza, e por tabela, por existência, em si. E com a frasezinha de definição, como uma árvore na floresta. Então é isso, pessoas. Obrigadão. até a próxima FV? Ou talvez o CP? Valeu aí, qualquer coisa manda mensagem, grato mesmo, e até mais. Tchau. Amém.